muito boa tarde senhoras e senhores aqui quem vos fala é o Loxas e eu estava caçando meu sentinelas para pegar metal scraps porque eu preciso fazer gasolina e aí lançaram no discord meus amigos lançaram no discord o que? um patch notes, um changelog insano, insano, eu quero comentar com vocês antes de tudo estou com a língua machucada por conta do aparelho então assim se a minha voz estiver engraçada ou tiver de alguma forma ruim peça desculpas mas é o que tem para hoje tá e vamos lá sei que amanhã dia 25 de 25 de abril faltando quatro dias meu aniversário vai lançar o novo terror né e vamos ver com vocês fechou vamos ver com vocês aqui cadê discord já sabe se eu vou no canal ativa o sininho deixa seu like se ele quiser me dar alguma força de algum jeito tem os links da inscrição Redscoins, PicPay, Pix, tudo tem jeito tá bom então vamos lá primeiramente é esse vídeo aqui tá há quatro dias atrás foi postado esse vídeo aqui do Zoroark né de acordo com as lendas antigas antigamente existia um Zoroark gigante que atormentava as pessoas com suas ilusões conhecido como Kitsune ele era famoso por criar ilusões tão convincente que facilmente faziam pessoas perderem a essência de realidade a mente humana é fraca frágil e facilmente manipulável o fato de serem facilmente iludidos não deveria ser uma surpresa para ninguém então é assim esse aqui é o conteúdo de terror para terá 525 mais e ele faz parte do conteúdo da Gary quest tá bom e até o momento nós temos 9 terrores esse aqui é o décimo e até onde eu vi ele não é o boss assim final da quest tá bom mas para quem não viu esse vídeo vão dar um plano videozinho né olá é muito louco é muito louco é muito louco é certo que que nós temos aqui a um vamos posso para reformulação completa além do visual sua função é um novo set de relações um filho a nova versão do golpe icicle crash que será presente no novo set do pokémon as mudanças vão estar as primeiras da manhã olá icicle crash cai basicamente uma orb de gelo na estalagmite em cima do pok dos alvos e é isso aí aparentemente ele tem sete golpes de gelo e dois de pedra tá tá de terra quer dizer e vamos ver o que o jogo nos oferece aqui tá bom às vezes as coisas que você vê podem não ser reais a sua mídia fraca e facilmente manipulável e eu provarei isso prepare-se para kitsune o terror das ilusões vamos ver vamos ver aqui deixa eu abaixar aqui e eu gosto de quem é aventureiro quem é cracudo sabe onde é que fica esse lugar calma né ilusion isso aqui não é ilusion ilusion quest faz sentido né aquela parte final da ilusion que você pega a recompensa aqui em cima e aí você sai pode ser terror e lavander mais um hora tá nós temos aqui eu já vi o vídeo tá então vou pausando aqui devagarzinho nós temos uma valuge um no legion e um mamos porque eu não sei aí nós temos um polio zeta um mamos e um region não sei porquê vamos lá tá batendo nele legal então eu acho que tem uma valuge só para mostrar que assim existe um tanque ceavel por mais que ele tenha sido tanque gelo mas ter sido um erro né e tá aí para ser útil né então tá lá polio zeta mamos no legion ó negocinho do chão bola para desviar bem grande o que mais você tem de mecânica a bola em voz dele aí ele some aparece no outro bom provavelmente vocês vão ver isso aqui nas nas lives de pxg amanhã eu não porque eu vou estar trabalhando como dentista não sei se eu fico triste se eu fico bravo com isso né vamos lá o que nós temos de change log para amanhã amanhã vai ter o terror das ilusões kitsune disponível certo como esse desafio possui muitas particularidades preparamos um pequeno frequently frequently ai não sei falar frequently ask questions lançamento vai ser necessário ter concluído a ilusion quest ok kitsune não é o último terror que vai lançar legal então não vai tipo assim ter ainda além da quest ainda falta terror que isso foi pensado como um desafio extra e de um nível pouco acima dos demais puta que pariu uma pior que ninguém a laca servindo com uma recompensa voltada para aqueles que já masterizaram conteúdo sendo assim ele só aceitará o desafio jogadores que já derrotaram todos os nightmares a na semana atual ano vai ser um bônus outras palavras para desafiá-los semanalmente vai ser necessário tentar derrotar todos os outros também semanalmente então vai ter que fazer ganhar lá que raito que tu aplicada no neutro e tem possui o elemento neutro então o que der né e logo o item meca device vai funcionar normalmente durante a luta contra o kitsune normalmente durante a luta contra o kitsune não é possível não é possível não é possível o item meca device vai funcionar normalmente durante a luta contra o kitsune e foi considerado em ambas as dificuldades calma então na dificuldade mais baixa consideraram o meca device então todo mundo da pt tinha meca device porra mano aí é foda mano bom vamos ver né que que vai ter no jogo vamos ver né não tem como falar sem sentar no jogo né vai ter pokémon jorge alguns ícones foram mudados no dragon rage tem um ícone novo na passiva normalize tem um ícone novo na passiva normalize alteramos a inscrição do metrônomo e intimidate na pokédex para ficar mais claro fazemos o displacement visual de alguns pokémons com cheguei enxergarbock me smagg deve ser tipo a posição dele no jogo o ataque intimidate do crocodile teve um reagente visual o friend's note da visual o ataque haze não consome mais focos a sprite do mamos foi modificada algumas correções básicas aqui de alguns poucos que estavam estavam erradas ou que coisinha tava né alguns baguzinhos não vem muito ao caso aqui tá vamos lá ajuste do pv olha o legion qual o ajuste do legion área do efeito do rio pulse foi aumentada ok o efeito de cura do hidden power foi repassado para ataque real pulse essa forma o jogador utilizando esse pokémon poderá decidir quando quer aplicar o aumento de velocidades dos aliados sem comprometer a cura do time tá corrigimos um erro que fazia que a imunidade conseguia o ataque baixo para que a imunidade não fosse removida nem sabia disso a lakasa teve nerf teve tipo de recarga de calma e mais de recover tá para não usar direto não recebe tanto mais defesa quando dá o cycle kinesis tá ok porque mudou a mecânica agora que ela tá combando rápido então é justo isso não consigo utilizar a habilidade blind deixa o ataque para o cycle kinesis do pve tá bom o charles nolex buff humm reduzimos já acho que a gente tem porque o charles nolex fica dormindo depois do impacto do pulverize em pancake alteramos o ataque pulverize em pancake para que ele conceda efeito focos em pve ó legal pve vai ter focos em pve reduzimos a quantidade de ondas o ataque rest do charles nolex contra os pve tá melhorzinho né tempo de cooldown de algumas magias foi reduzido ah não tempo de algumas magias foi reduzido então ele tá combando mais humm e a força do fire spin foi reduzida no pve buff no kazan no chanela kazan trick foi aumentada tempo de recarga saibol aumentou 2 minutos shayak tabu foi nerf mamara gun subiu 10 segundos mega pistol recebeu buff esse pokemon tinha que ser refeito né rapaziada ataque básico foi aumentado chanel guia foi buff porcelana levemente aumentada tempo de recarga do ataque bind foi reduzido tá bacana chanel dragonair ajustes foros do ataque slam reduzido no pve tempo de recarga do rap thrister reduzido reduzido então buffou né o dps corrigimos o rio que fazia com o ataque dragonfly do pokemon causasse dano mínimo no pve quando não tinha que causar dano tá bom chanel cru ajustes olha acid 8 segundos no pve water gun subiu um pouquinho força do acid foi aumentada water gun foi reduzida chanel guia de tm não toma mais self stun quando da gust e não tem mais ideia tanto combo quando ele voa e acerta né bacana não tem que se mexer tanto tá pvp essa parte podia pular né essa parte podia pular que ninguém liga mamos mamos teve rework a função do pokemon foi alterada para de des disruptor para tanker pvp isso aqui é bom ou isso aqui é ruim eu acho que é situacional né o disruptor é aquele pô que fica causando stun disable cc né e o tanker é um tanker né vai ficar lá batendo e vai ganhar na chatice hp aumentado defesa aumentado velocidade de movimento fomentada menos ataque básico porque já que ele é tanker ele não pode dar tanto ataque básico né um ice charge icicle spare ice fang icicle crash joga um 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 enorme pedaço de gelo que ao cair no alvo da slow por 10 segundos pvp vai deixar o chão congelado por 6 segundos da slow e quem passa naquela área avalanche powder snow blizzard earthquake stone edge ok togekiss rework olha só togekiss rework mano olha o tamanho dessa porra aqui viado a velocidade de movimento foi aumentada ataque extrem speed great love será que tem no fórum já calma aí deixa eu ver se tem no fórum alguma coisa aqui de pvp porque no fórum explica melhor né deixa eu ligar o fórum aqui bom vamo lendo aí então não tem mais extrem speed nem great love agora tem air slash e moon blast na minha vida no que eu me lembro a togekiss foi feita pra wingeon usar contra pokémon dark porque ela tinha todos os golpes fada até o metronomo era fada todos os metronomos são fada e era pra o wingeon usar contra contra dark não tinha muito porque um psai usar uma togekiss na minha cabeça não fazia muito sentido isso né não tem no fórum que mudou não postou ainda nosso querido do Struggler não postou vamo lá então togekiss dispara energia o air slash a dogekiss dispara energia cortante flying causando dano no oponente maior em volta dele devida habilidade da passiva serene grace esse ataque causa still never boost de um segundo a cada acerto moon blast dispara uma orb energia lunar pra frente causando dano em área e um projétil tá a 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 Farrowing de metrônomo foi reduzida Ataque Tornilha é mais uma opção de metrônomo para esse pokémon Forja Atac Sky Attack foi aumentada Virou um pokémon Batemos a cor dano causada pelo metrônomo para que a cor referente da o tipo Farrowing para a gente dar o ataque escolhido Sei lá, foda-se Ninguém usa isso aqui Chandelure Rework Aumentou a velocidade Ele dá blink E é isso aí Amber, Shadow Ball, Willow Wisp, Incinerate, Hex, Mystical Fire, Curse Fire, Inferno Incinerate, Queima Usuário, anulando seu efeito boost por 5 segundos Ah, legal Então você cancela tipo o pokémon ter Ter boost, né Esse aqui é bom para 2v2, né Porque se desce golpe no pokémon ele fica vulnerável para qualquer golpe de disable Ah, Mystical Fire da Paralyze por 8 segundos Ahn, Dimensional Zane e Chandelure Foi nerfada Foi nerfada Glória da Armanitan Glória da Armanitan Glória de movimento foi aumentada A habilidade de counter foi removida Para mim todo counter tinha que aparecer no pokémon Na pokédex Então você solta com o pokémon? Você não sabe que ele tem counter? Ah, ele vai subir em escada andar Ou descer Né Ahn Ahn A habilidade de counter foi adicionado A habilidade de counter foi removida Olha lá Dá para correr com ele Dá para correr com ele Então Agora Por mais que a passiva seja meme agora, né Mas tá bom Shy Machamp nerf Menos ataque básico Elite Farf nerf Drill Pack dá menos dano PVP Mata ataque básico também no Machamp foi no PVP Poligon Zeta aumentou o poder de movimento Shaggy Manchilex O que aconteceu com ele? O ataque Crusher Stomp recebeu uma leve atualização no visual Força de ataque básico reduzida Força do Rockthrow, Rockthome, Falling Rocks, Crusher Stomp foi reduzida Força do Rockslide foi aumentada Ordem dos golpes foi reorganizada Corrigimos um erro que o ataque Rockthome desse pokémon causava dano com elemente errado Olha só que coisa, né, gente Tá Ahn Corrigimos um erro que o ataque Rockthome desse pokémon causava dano com elemente errado Corrigimos um erro na interação entre o ataque Rollout e a habilidade passiva Snur Fazendo com que agora o ataque Rollout seja interrompido certamente após o uso do Dark Rest Shadow King Bust Shadow King Bust Da mais Poison, Poison Point E Crowder foi reto e foi ajustado Não da Dark Pulse nem Bubble E agora ele dá Bubble Beam e Crab Hammer Ah, tem um top cozinha aqui pra discutir um pouco Sobre as mudanças Olha aqui, olha aqui, que top Olha Que da hora Chandelure Né, é o Mystical Fire E o Cursed Fire Ah, a Togetic O Moonblast, que é guiado O Air Slash Que dá golpe em É pra 2v2, né É pra 2v2, né gente, esses pokémons aqui Bom, aqui é pra discutir aqui O pet Não tem muito que a gente possa falar sobre isso Ah É isso aí Bacana, legal Então, veio o petzinho PVP Petzinho PVE E o Terror Novo Amanhã, dia 25 Fechou? Até nóis, se curtiu Likezão Tamo junto É nóis Tchau